Eu vi hoje, se eu não me engano, foi quando começou o acordo com a empresa, trabalhando, produzindo, diversidade de produtos, onde esses produtos saem para as feiras livres do município e outros municípios vizinhos, e também tem entregas em alguns mercados. Temos o apoio hoje da Exalc, que é a Exalc USP da Universidade Federal de São Paulo, que é as tecnologias que trazem para a comunidade. Temos um tratorzinho pequeno com todos os equipamentos que recebemos também da empresa. Essa é a parceria que temos, e eu acredito que vai vir muito mais.